Música Politizando Salve salve nação brasileira Fiquei a me perguntar se na ficção O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva Seria mocinho ou bandido O homem que se aposentou prematuramente Devido a falta de apenas um teto Um dos maiores líderes de São Bernardo dos Campos em São Paulo E líder que liderou aí Grandes e inúmeras greves Por todo o país Ali na região de São Bernardo dos Campos E também todo o país Defendendo a classe trabalhadora Idealizador, fundador e criador Do Partido dos Trabalhadores O PT E é esse partido que Por muitos tempos E continua sendo o partido que mais arrecada fundos Fundos e esses Que é para eleger os companheiros em cargos públicos O que me chama a atenção É que muitos desses companheiros Acabaram caindo no crivo da investigação federal Pela Polícia Federal E também pelo Supremo Tribunal O STF Que é considerado a Suprema Corte Muitos desses caíram no crivo das investigações Em atos de corrupções Como o caso do Messalão Do Dinheiro na Cueca E tantos outros São tantos nomes dados para os atos de corrupções Do Partido dos Trabalhadores Que a gente acaba nem entendendo E nem sabendo Que nome certo Se dá aos atos de corrupções Mas o que podemos saber É que nunca neste país Foi se desviado tanto dinheiro Dos cofres públicos Como nos últimos tempos Se somássemos aí Todos os desvios de verbas Pelos petistas E tantos atos de corrupções Pelos seus parceiros Também de outros partidos Com certeza A gente conseguiria tirar 100% das famílias Que estão em áreas de risco Como no Rio de Janeiro Que acontece ali todos os anos Grandes enchentes Como em outras cidades Também a gente conseguiríamos aí De resolver o problema De regularização fundiária Das famílias que estão aí Que são consideradas pulseiras Como acontece aqui No Araguaia Cidade Confresa Que tem mais de 6 mil famílias assentadas O maior assentamento Da reforma fundiária do Brasil Com certeza Com esse dinheiro Se fossemos somar Todo o dinheiro já desviado Conseguiríamos resolver Grande parte dos problemas Que existem hoje No nosso país Tanto do pobre Da classe C E até mesmo aí Da classe mais desprovida De dinheiro E principalmente Daqueles que precisam De uma mãozinha do governo Conseguiríamos resolver A situação da educação Conseguiríamos resolver A situação Com certeza Da infraestrutura Do nosso país Da malha viária Que está em péssimas condições Conseguiríamos resolver Tantos problemas Que o nosso país Precisa ser resolvido Com esse dinheiro Que já foi desviado Dos cofres públicos E que estão aí Em paraísos fiscais Muito longe De ser aplicado Ao bem Para a população E ser aplicado Em benfeitoria Para aqueles que pagam Aí os maiores impostos Do mundo Que é o brasileiro Bom Mas o tema Do meu enredo de hoje É se Lula Ele realmente É mocinho Se todo o dinheiro Todo o patrimônio Da família Lula Haja vista Que antes de Lula Entrar no poder Ele aí Era considerado Um homem pobre Se todo o patrimônio Da família Lula Dos filhos do Lula As fazendas Que eles têm É realmente Dinheiro Ganhado Honestamente Ou Posso acreditar-se Que nenhum real Do patrimônio Da família Lula Veio de dinheiro De corrupção Será mesmo Que nada Do que eles têm hoje Veio da corrupção Costamos acreditar Que sim Mas Como o bispo Valdomiro Santiago Prego Que Deus pode Depositar dinheiro Nas contas bancárias Dos fiéis Pode ser Que Deus tenha Depositado dinheiro Nas contas bancárias Milagrosamente Na conta aí Da família Lula Na conta do Lula E da sua prole Acreditamos Que pode sim Acontecer O milagre De Deus ter depositado Todo o dinheiro Que eles usufruem Hoje Em suas contas E eles podem Estar usufruindo Do grande milagre Que aconteceu Nas suas vidas Perguntas Apenas perguntas Agora Quem poderá Respondê-las? Mas Será que Lula É bandido Na ficção? Será que realmente Ele ajudou Os companheiros A meter a mola Com boca Do dinheiro público? Será que ele Realmente é Um dos líderes Da grande máfia Da corrupção Que existe hoje Na política brasileira? Essas são as perguntas Que não querem calar Será Que Lula Os petistas Realmente São mocinhos Ou são bandidos? Mas Se não fizermos nada Continuarmos de braço cruzado Com certeza O reinado do Partido dos Trabalhadores Vai continuar Até porque Eles têm uma máquina De fazer voto Uma máquina Que para os pobres É a máquina A melhor máquina Inventada até hoje Bolsa Família E entre outros Programas de transferência Direta de renda Para os pobres Do nosso país Essa é uma Verdadeira máquina De fazer voto E o reinado do PT Vai continuar Se não fizermos nada Se nós As redes sociais Não compartilharmos Ideias E mostrarmos Que realmente Existem problemas E que precisam Ser solucionados E só existe Uma forma De solucionar Esses problemas Nas ruínas Então está aí Bem-vindo Ao mundo De corrupção Do Partido Dos Trabalhadores E de todos Os seus seguidores Mas A pergunta Que não quer calar Tem coragem De responder? Responda aí Nos comentários Compartilhe Nas redes sociais A pergunta Que não quer calar Lula É bandido Ou é senhor? Então está aí Gente Muito obrigado A vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Quero agradecer Sempre os nossos Companheiros Que compartilham Nas redes sociais Continue compartilhando Para que as nossas Ideias Cheguem mais longe E Lembrando sempre De você se inscrever No nosso canal No www.youtube.tv Bebenews Ou aqui embaixo Se você estiver Assistindo diretamente No Youtube Aqui embaixo Tem a opção Você se inscrever No canal Colocar o vídeo Em favoritos Compartilhar Nas redes sociais Enfim E participar Mandando a sua pergunta Mandando a sua sugestão Para o nosso canal Para que a gente possa Cada dia a mais Estar interagindo com você E formando Claro Um Brasil melhor Para todos nós Viver Para toda a nossa família Um Brasil melhor Para os nossos filhos Para os nossos netos Muito obrigado a você Até o próximo vídeo Lembrando sempre Estamos juntos Tchau 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 Tchau